Os quiosques que já existem no parque serão reformados, outros também devem ser construídos. A quadra será melhorada e várias outras intervenções serão feitas. Nessa pista de caminhada, o acerto de alguns pontos que está bem deteriorado e vão ser colocados alguns bancos de jardim ao longo do percurso para as pessoas de mais idade poderem também caminhar, fazer o seu descanso e tal. Os quiosques vão ser reformados, esses que existem, e vão ser construídos mais alguns em pontos pensados já estratégicos para dar mais conforto para as pessoas. Onde existe a quadra poliesportiva, vai ser refeito o piso também, que está bastante deteriorado. A pista de bicicross vai receber o alambrado e cerca-viva. A verba vem do governo federal e as obras estão em processo licitatório. Quando começarem, devem durar 90 dias. Nós estamos no período de licitação. A abertura está programada em torno do dia 20, 25, é a abertura das propostas. E a obra se inicia uma semana, dez dias depois, dentro do prazo legal. E a previsão de trabalho é em torno de 90 dias. Mas a gente acredita que até antes disso, o parque já esteja em condições bem melhores. O playground do local também será trocado. Após inúmeros pedidos, os brinquedos hoje de ferro retornarão ao período em que eram de madeira. Os brinquedos que estão lá serão levados para outra área da cidade, ainda não escolhida. Para o secretário de esportes, melhorar o local vai atrair mais pessoas para a prática de exercícios. Em uma segunda etapa, nós vamos estar fazendo a substituição de todos os brinquedos do parque municipal, retomando aqueles brinquedos de madeiras que a população tanto pede para a gente. É uma situação que a gente está procurando atender as reivindicações da população, dos praticantes de esporte, das pessoas que utilizam o parque municipal, para que a gente consiga fazer com que o parque realmente volte a ser aquele cartão de visita e aquele ponto turístico tão bom que a população de Pocahada sempre gostou. Vantagens também para os que já utilizam o parque. Romevaldo é da equipe PEC Voa, que usa o local para treinos. Para eles, as vantagens dessas reformas serão grandes. Você tendo um local apropriado para a prática da atividade física, no caso a corrida, a caminhada, é bem-vinda, bem-vista, porque fica um lugar bom, fica livre de poluição, livre de trânsito e é um excelente local para se treinar. Além de que, é um local totalmente arborizado, então é legal.